Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô ótima, graças a Deus, espero que todos vocês também. Gente, hoje eu vou falar sobre férias, viagens e a famosa nécessaire, o que a gente leva, né? Trocar uma ideazinha rápida com vocês, porque isso aí varia de pessoa para pessoa, dependendo do tempo que vocês vão ficar e do local onde vocês vão ficar, tá? Então, eu vou falar hoje sobre isso, sobre a nécessaire de viagem, né? Que agora é época de férias, muitos de vocês estão viajando, estão indo passar um fim de semana, um feriado fora, uma semaninha, 20 dias, um mês, enfim. Então eu vou tentar ser bastante sintética nisso aí, com relação a esse assunto para vocês, e dizer mais ou menos o que eu faço quando eu vou viajar, né? Porque em breve eu vou entrar em férias, até de repente eu vou dar um tempo de gravar vídeos, dependendo de como tiver o sinal de onde eu estiver, porque eu vou viajar. Então eu vou, dependendo de como tiver, eu consigo gravar ou transmitir alguma coisa para vocês, se não na volta, tá? Mas vamos lá. Eu, Márcia, eu levo sempre duas necessárias, ou três, mas eu geralmente procuro resumir a duas. Dependendo do tempo que eu vou ficar, né? E para onde eu vou. Isso é uma coisa importantíssima, é fundamental. Então vamos começar pela nécessaire de limpeza, que eu digo. Eu sempre, eu classifico em duas necessaires. A nécessaire de limpeza e a nécessaire de maquiagem, propriamente dita, para não misturar. Eu sempre evito colocar tudo numa só, porque na hora, às vezes, numa pressa, ou tu quer, dependendo do que tu quer fazer, às vezes tu não consegue achar uma coisa, está tudo jogado, misturado lá dentro. Então procurem ter sempre duas, podem ser pequenininhas, ou uma maior, uma pequena, enfim. Eu vou mostrar, vou dar um exemplo, mas a minha nécessaire de limpeza é uma grande, daquelas da Natura, que tem até um, que tem até um, um trequinho para pendurar e tal. Ela é grande e tal, e ia levar muito tempo, então nem vou pegar ela. Eu vou pegar uma outra, que também eu uso para viajar, quando são viagens curtas, porque a outra é assim. A nécessaire de limpeza, o que tu vai levar? Tu vai levar tudo o que tu precisa para a tua higiene pessoal. Pasta de dente, escova, sabonete, de preferência líquido, eu recomendo, tá? De preferência, sabonete líquido, shampoo, condicionador, essas coisas que precisam, creme de tratamento, né? O que eu recomendo? Não levem as embalagens grandes, tá? Existem nas farmácias e em casas de R$1,99, os kits de viagem com os frasquinhos pequenininhos, para vocês completarem com o que vocês desejarem, tá? São bolsinhas, alguns vêm em bolsinhas, outros em caixinhas. Tem umas, eu vi uma muito fofa, que era quatro frasquinhos, tá? Mais ou menos desse tamanho assim, e vinha três potinhos redondos, para vocês colocarem creme de tratamento e cremes de beleza, enfim, tá? Isso aí vocês podem adquirir em casas de R$1,99 raso de barato, gente. Vale a pena o investimento, porque, ó, vocês vão ter para o resto da vida, e que toda vez que vocês forem viajar, ou passam até um fim de semana na casa do namorado, ou na casa da sogra, enfim. Né? Dos meninos, casa de sogra também, ou casa da namorada. Então, é assim. É uma coisa básica, e vocês podem deixar, se for... Se for... Vocês vão passar sempre os fins de semana na casa do BOF, né? Deixa lá o kitzinho, vocês vão sempre ter produto, depois é só abastecer. Então, na minha necessaire de viagem, eu tenho isso. Essa aqui, tá? É uma outra necessaire, que eu costumo levar para viajar quando é pouco tempo. Quando é um fim de semana, três dias, quatro dias. O que tem aqui dentro? Eu vou... Não é nem pelo que tem aqui dentro, mas pelo tamanho das coisas que tem aqui dentro. Ó, eu tenho... Isso aqui, gente, é um tônico facial, tá? É uma miniatura. Essa aqui, eu chamo de necessaire das miniaturas... Aliás, eu procuro levar miniatura, tudo de miniatura, tá? Aqui, ó, protetor solar. O que que acontece? Nas farmácias, a Panvel tem muito disso. Dependendo do produto, às vezes tu compra o produto e tu ganha miniatura. Ou vem em kits, né? Em alguns lugares, vocês conseguem comprar só as miniaturas. Gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Guardem, porque vale muito a pena. Esse aqui, ó, um cremezinho facial da Clinique. É tudo pequenininho, tá? Então, aqui dentro, eu tenho... Claro, falta muita coisa aqui, depois eu complemento. Mas de tratamento de pele, de rosto, essas coisas, tá? Até tem coisa de cabelo aqui. Mas eu nem... Pra não me estender muito, eu nem vou mostrar pra vocês. Creminhos, hidratantes, enfim, uma série de coisas. A necessaire de limpeza, vocês levam lâmina, né? Os depiladores, depilador elétrico, quem quiser levar. Então, é só os produtos de limpeza. A miniatura de perfume, né? Ou perfumes, perfumes favoritos de vocês. Porque daí fica mais fácil de achar. E outra coisa, vocês vão pensar, ah, eu vou pra casa de um parente. Eu não vou precisar levar essas coisas. Precisa sim. Até pra não usar da casa, né? Quem não se sente à vontade, ter as suas próprias coisinhas. Ah, eu gosto da... A marca de pasta de dente tal, eu gosto do shampoo tal, enfim. Pra não ter que estar comprando, já levem de casa. Uma outra recomendação muito importante. O sabonete que eu falei. Levem sabonete líquido sempre. E outra coisa, em vários lugares eu já vi as miniaturas. Pra viagem de sabonetes líquidos pra venda, tá? Então, ou coloquem num frasquinho, como vocês quiserem. O que que acontece? O sabonete em barra, vocês abrem e tomam banho. E depois pra guardar aquele troço melequento. Tem que botar de novo no papel, né? Na embalagem, a não ser que vocês levem uma saboneteira. Aí, ok. Também tem pra vender em casa de 1999 as saboneteiras individuais de plástico. Mas o sabonete em barra tem um inconveniente. Ele gruda depois que ele seca, né? Ele gruda, suja e tal. Se a tampa do negócio abrir, ele cai lá dentro e faz uma melecância. Se vocês puserem de novo na embalagem e botar na necessaire, quando se vai grudar no papel, vai também fazer uma melecância. Não gostam de sabonete líquido? Ah, eu detesto sabonete líquido. Ok, levem em barra, tá? Se for tranquilo pra vocês, procurem substituir o em barra pelo líquido, tá? É uma recomendação muito importante que eu faço, porque eu já passei por isso, inclusive em hotéis, né? Eu levei meu sabonete, mas levei meu sabonete em barra, porque aqueles de hotel, tem alguns hotéis que são ótimos, né? Mas outros são terrivelmente fedorentos, os sabonetes é... né? E eu adoro um cheirinho. Então, é uma recomendação muito importante que eu faço. Procurem levar, porque nem sempre, dependendo do lugar ou numa emergência, de repente... Vou colocar uma situação que eu não desejo pra ninguém, mas já me aconteceu. Dá um problema no carro ou no ônibus, que vocês estão viajando, vocês ficam no meio da estrada. E aí vão ficar horas, às vezes, às vezes esperando o conserto. E aí, gente, aí tem que ter as suas próprias coisas. Quer fazer uma higiene? Quer se lavar? Quer... Enfim, sempre é importante, assim, ó... Minha madraça dizia uma coisa muito bacana, que eu guardei, entre tantas outras coisas que ela sempre me disse. Uma coisa que ela me dizia assim, quem guarda sempre tem. Ou seja, se tu souber te precaver, se tu guardar pra uma situação... Quando a situação surgir, que eu espero que não ocorra, uma situação horrível dessas... Mas vocês têm as coisinhas de vocês. Necessaire de limpeza. Feito isto, tá? Procurem levar tudo. Procurem sempre fazer o checklist e lembrar. O que eu tenho que vir nessa necessaire? Isso, 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 isso. Ah, mas eu já tô depilada. Ah, mas e se alguém te pede uma lâmina? Outra coisa muito importante numa necessaire de limpeza... Ou na de maquiagem. Daí, tanto faz um numa ou na outra. Levar sempre uma pinça, tá, gente? Sempre uma pinça. Por quê? Emergência pelos encravados, uma farpa de madeira, qualquer coisa. Uma pinça é fundamental vocês terem sempre por perto, tá? Porque vai ser útil de alguma forma. Sempre vai ser útil uma pinça. Feito isto, vamos à necessaire de maquiagem. Nessa necessaire de maquiagem, eu levo geralmente essa aqui, que é bem maior, tá? Do que a outra, né? A outra é pequenininha. Aliás, a de limpeza é até maior que essa, tá? Mas essa aqui é grande. Ela tem um espaço interno gigantesco. Ela é muito grande. Ela cabe em muita, muita coisa. Eu tenho também uma maleta, né? Mas essa maleta eu só levo quando eu vou viajar pra um lugar onde eu vou maquiar alguém ou pra um evento muito importante, como um casamento ou uma formatura fora da cidade. Porque é uma maleta enorme. Aí, cabe tudo que tu pode imaginar. Do contrário, eu sempre levo essa aqui. A maquiagem, vocês levam daí o que vocês acham que vão usar. Ah, o protetor solar é bom levar na maleta de maquiagem, tá, gente? É bom pra não misturar. Uma coisa fundamental que vocês têm que ter em qualquer necessaire. Um espelho de aproximação. Isso aqui não pode faltar, gente. Vocês têm que levar. Têm que levar. Porque vocês, pra se maquiar ou pra passar um produto ou pra... Enfim, um espelho tem que ter na necessaire. Não espelho desses de estojinho. Comprem, gastem com isso porque vai valer a pena. De preferência de aumento, tá? De cinco vezes pra mais. Porque vocês vão pra um hotel. Muito bem. E aí, o hotel, vocês têm... Mesmo hotéis de... Enfim, tem o espelho do banheiro. Aquele espelho grande, né? Mas não tem o espelho de aproximação. Vocês querem fazer um detalhe na maquiagem. Alguma coisa assim. Ou passar um produto, corrigir alguma coisa. E às vezes... Ou às vezes o espelho é ruim, né? Ou não tá de acordo com o que vocês estão acostumados. Então, procurem levar um espelho de vocês. Vocês vão se sentir mais em casa, em qualquer lugar. E vai facilitar muito a vida. Porque tá dentro da necessaire. Ah, tá viajando. Ah, eu preciso de um espelho. Eu tenho. Pera aí. Tá aqui. Tá? O espelho é fundamental, gente. Menos até do que... Ah, esqueci o pincel de base. Bom, a base tu passa com o dedo. Agora, sem o espelho, tu vai passar a base como? Né? Esses espelhinhos que vêm em estojos... Eles são bons pra quebrar um galho. Mas se tu tem condições de levar um grande ou até um menor... Eu tenho um menorzinho. Aqui vai calita, tá, gente? Esse aqui é um fofo. Porque ele tem o suporte. Ele tem o pezinho, né? Eu até já mostrei pra vocês em um vídeo anterior. E tu pode dobrar ele assim, ó. Ele... E aí tu toca dentro da bolsa. E vai embora. E vai embora. Então... Bom, necessidade de maquiagem não tem muito o que dizer, né, gente? Uma boa paleta. Aí as paletas têm uma serventia fantástica. Vocês botam uma paleta ali dentro com sombras mate ou cintilantes ou peroladas. Enfim, como vocês quiserem. Alguns pincéis. Pincel de base, sombra, básico. Os batons que vocês quiserem, né? Se forem pra regiões de praia, regiões muito secas. Levem um ou dois batons mate. E levem outros com gloss ou com bem humectantes, né? Por causa do calor, pra não ficar com a boca seca e rachada. Gloss, aquelas coisas todas. Não vou dizer pra ninguém o que a pessoa deve levar. Porque isso varia muito. Procurem se municiar no caso de ficarem mais tempo, né? Mas assim, uma boa paleta. O primer, a base. Ou um BB Cream, um CC Queen, né? Máscara não pode faltar. Desenhador até pode esquecer em casa. Porque pouco se usa desenhador, ainda mais numa praia, né? Vai se usar pouco. Mas a máscara não pode faltar. Ó, importante. Muita gente me pergunta assim. Ah, Márcia, mas... Ai, eu tinha vontade de passar rímel pra ir na beira da praia, mas eu não sei. Passem, gente. Não tem problema algum. Aliás, escolham de preferência uma máscara prova d'água, se vocês vão tomar banho de mar. Não deixem de passar, só porque a aplicação da máscara, do rímel, evita que os cílios queimem no sol. Porque ninguém passa protetor solar nos cílios, né? Vamos combinar. A máscara protege disso, tá? Então evita que os cílios tenham muita queda ou que eles queimem, né? Porque às vezes a gente nota, a pessoa fica com o cílio bem clarinho, porque queima do sol. E isso pode enfraquecer um pouco, né? E até originar queda em pessoas de pele ou, né, vamos dizer assim, DNA mais sensível. Então podem passar máscara pra ir pra beira da praia, até é recomendado, viu, gente? Passem o protetor solar de vocês, duas, três camadas, uma camada de máscara. Pode ser em color, não precisa ser com cor, pode ser em color, tá? E um glossinho, um batonzinho, tá feita a festa. Então, gente, necessaires era isto, tá? Procurem ter sempre em mente o seguinte, que tem coisas que são fundamentais. Dividir em duas, uma de limpeza e uma de maquiagem, né? Pra evitar misturar as coisas. O espelho, que é fundamental. A pinça, que é fundamental. E assim, as coisas que vocês mais têm apreço, que vocês mais gostam, tá? Por exemplo, tu vai pra uma praia. Aí, eu não vou levar o batom vermelho, aquele que eu amo, né? Eu não vou usar. Levo. Levo, porque tu vai chegar lá, de repente vai aparecer. A gente nunca sabe, sempre existe o fator imprevisto, né? O ponto fora da curva. Então vai surgir, de repente, uma ocasião, uma coisa. Ou deu vontade de usar o batom vermelho. Por que não? Pra ir pra praia, pra qualquer lugar. Hoje em dia, existe muita liberdade com relação a essas coisas. Usando o bom senso, tu pode usar o que tu quiser, a hora que tu quiser, tá? Mas sempre com o bom senso. Então leva o batom vermelho. Se tu ama o batom vermelho, mesmo que tu não use, leva ele e traz de volta. Mas tá lá. Se tu quiser usar, se tu quiser, ele tá pertinho de ti. Então procurem levar as coisinhas que vocês mais gostam e que vocês sabem. Bom, eu tenho trocentas paletas. Eu tenho uma paleta só de tons verdes? Não. Leva nude, né? Ou tons em marrom, ou tons mais neutros. Tu vai poder usar em qualquer ocasião. Então essas coisas são importantes e não... Ah, outra coisa importante. Procurem as miniaturas, né? Procurem as coisinhas em miniatura. Especialmente, inclusive de maquiagem. Já tem miniaturas, né? Até vou mostrar pra vocês aqui, que eu tenho duas à mão. Aqui muito interessante, só. Máscara da Clinique, né? A Clinique, o site principalmente, tem muitas promoções. Desse tipo, tu compra o grande e ganha o pequenininho. Tá? Em kits, como eu já falei, enfim. Então, miniaturas são ótimas, muito úteis e valem muito a pena. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, uma dica importante, tá? Ah, dupla função. O tal do lápis nude. Lápis de boca nude. Ele serve pra delinear, né? E vocês podem usar como batom. Não querem levar batom mate? Fica um batomzinho mate também. Um lápis, um bom lápis, tá? Um bom lápis de lábios nude. Uma outra dica que eu queria dar pra vocês de make, é que, vocês não querem levar base líquida e tal? Eu tenho, algumas marcas já tem as bases em pó, ou base mineral, ou pós minerais que funcionam como base. Eu tenho essa aqui da MAC, que eu uso como pó ou como base, tá? Isso aqui é muito útil, é muito bom. Em tempos vem com a esponjinha e um espelho mequetrefe, né? Que, como eu digo, eu nunca uso, eu uso grande. Mas, assim, numa viagem é muito útil, porque dá uma boa cobertura, segura essa basezinha da MAC. Segura bem a oleosidade, até vou dar o nome pra vocês, tá? Estúdio Fix MAC, né? É da linha Estúdio Fix. Deixa eu ver se embaixo o que que tem. Estúdio Fix, base pó. Base pó, base pó NW20, que é a minha cor clarinha, né? Mas aí eu sempre levo pó bronzer junto, porque se eu vou aplicar, principalmente em praia, que a gente não tá com saco de caio, meu Deus, passando base, não sei o que. Passa com um pincelzinho, uma basezinha em pó e deu, tá feita a festa. Pra dar um colorido, coloque em pó bronzer. É muito útil também isto aqui, tá, gente? É uma dica que eu dou, pós minerais ou bases em pó, né? Também ajuda muito nessa época de férias, de praticidade, que a gente não quer ficar duas horas na frente do espelho, caiando a cara, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Um grande beijo e até a próxima!